O presidente em exercício Geraldo Alckmin participou hoje em São Paulo de um encontro com representantes da indústria química. No evento foram apresentadas soluções e desafios para tornar o setor mais competitivo e cada vez mais sustentável. O setor químico é considerado a indústria das indústrias. Isso porque está na base de diversas outras cadeias produtivas. E o Brasil tem a sexta maior indústria química do mundo. De acordo com a ABQIM, a Associação Brasileira da Indústria Química, o setor foi responsável por 3,4% do PIB total em 2022 e por 11% do PIB industrial. Um setor que é cada dia mais importante, não apenas do ponto de vista econômico, mas também para toda a sociedade. Por sua atuação imprescindível na inovação em produtos, na promoção de uma vida melhor para as pessoas e no uso de tecnologias que mitigam o impacto da atividade econômica no planeta. O setor está reunido para discutir soluções e desafios para tornar a indústria química mais competitiva e cada vez mais sustentável. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou da abertura do evento em São Paulo e destacou algumas ações do governo federal para incentivar a atividade industrial no país. Lançamos o Brasil mais produtivo para pequenas e médias empresas. São 2 bilhões para melhorar a competitividade das empresas. O SENAI, parceria SENAI, SEBRAE, MIDIC e BNDES FINEP. E a gerenciado pela BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. São 93 mil empresas, já começou presencialmente. O SENAI vai indústria por indústria, identificando os gargalos, identificando os problemas de competitividade, de produtividade, faz o diagnóstico. O SEBRAE faz o projeto e BNDES FINEP financiam a substituição de máquinas, equipamentos, tudo o que puder, temos de digitalização para melhorar a produtividade. Este mês, o governo federal também lançou o REIC, um regime especial de tributação que melhora as condições de competitividade do setor, que emprega 2 milhões de pessoas. Tudo isso, segundo Geraldo Alckmin, ajuda a melhorar a produtividade do setor. Ele também destacou as oportunidades de investimentos no país. O Brasil é a grande oportunidade de investimentos. Por isso, este ano, nós já fomos o segundo receptor de IED, investimento externo direto. Só perdemos para os Estados Unidos. Então, temos aí um desafio pela frente, manter rigor fiscal para juros continuarem a cair. O câmbio está competitivo, câmbio de R$ 4,90, R$ 5,00 é um câmbio competitivo. E a questão fiscal deve melhorar com a reforma tributária. Quanto menos exceções e mais rápida transição, mais eficiência ela traz no seu resultado.